Nada foi o acaso que originou tudo. Percebe que a ciência é tudo por acaso? Tudo é por acaso. Exclui Deus e toda a criação e coloca o Big Bang e a teoria da evolução acima da criação de Deus, que são duas belas fraudes. Tudo é uma fraude e uma farsa. E tem diversas teorias, tudo malucas, como o universo em holograma, buraco de minhoca, tudo que não dá em nada. É só balela, é só falácia demais. A minha frase, que é bem interessante, agora chegou na parte da minha frase. A ciência chega até o Criador. A natureza foi Deus que criou, correto? E criou para nós chegarmos até Ele. Ou seja, tudo é complexo. O funcionamento das células, o funcionamento da natureza, o eletromagnetismo, entre outras coisas, a vida na Terra, por exemplo, é muito difícil de explicar. O DNA humano, o nosso corpo humano também, é uma engenharia, uma obra de engenharia fantástica, complexo e difícil que nenhum ser humano vai poder criar. É muito bom isso aí.